Buenas gurizada, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Matheus de volta e então, dando sequência ao nosso curso de elementos de álgebra e análise tensorial para a mecânica do contínuo hoje eu trouxe alguns exercícios para reforçar o que a gente viu na última aula sobre a operação de contração simples, beleza? então, vamos lá esse primeiro exercício aqui, então, nós temos a contração simples entre dois tensores de segunda ordem sigma e epsilon então, se nós lembrarmos, a contração simples sempre vai gerar um tensor com a ordem P, que é a ordem do primeiro tensor mais Q, a ordem do segundo tensor, menos 2 então, digamos, aqui nós vamos, esse produto vai gerar um tensor de ordem 2, a ordem do primeiro tensor mais 2, a ordem do segundo tensor, menos 2, ou seja, vai ser igual a um tensor de ordem 2 vamos representar aqui, por exemplo, por um T com dois tracinhos embaixo então, vamos lá vamos começar escrevendo, então, os nossos dois tensores, sigma e epsilon nosso sigma, vamos escrever ele aqui, um tensor de segunda ordem qualquer sigma e j e j e nosso tensor epsilon, agora aqui, pessoal é muito importante que vocês não usem as mesmas bases, os mesmos índices que nós usamos uma vez que esses tensores são independentes, né? Se vocês usarem os mesmos, eles vão estar atrelados de alguma forma e vai dar problema na nossa contração então, vocês troquem os índices para o que vocês acharem melhor, tá? eu vou colocar aqui, por exemplo, e m e n e m tensorial e n ok? então, vamos lá vamos fazer essa contração, então, né? nosso tensor T, que a gente chamou aqui ele vai ser igual a sigma contraído com epsilon, que vai ser igual a contração de sigma e j e i e j contraído com epsilon e m e n e m tensorial e n tá? então, eu já vou trazer todos os escalares junto aqui, né? a gente pode fazer isso primeiro então, eu vou ter sigma e j epsilon e m e n e vou deixar aqui a contração ainda e i e j contraído com e m e n então, se vocês se lembrarem do nosso procedimento para realizar essa operação o que a gente vai fazer? a gente vai multiplicar, a gente vai fazer o produto escalar entre a última base do primeiro tensor com a primeira base do segundo tensor gerando assim, então, o nosso delta de Kronecker, né? lembrando lá da aula de delta de Kronecker então, delta j m então, vamos reescrever isso aqui nós vamos ver isso que vai ser igual a sigma e j e y m e n nosso delta de Kronecker e as nossas outras bases permanecem aqui e n então, lembrando novamente lá da nossa aula de delta de Kronecker como que o delta de Kronecker funciona, né? ele opera sobre os índices mudos alternando, então, esses índices então, como aqui tanto m como j são índices mudos a gente pode ou tanto trocar o j por m ou m por j, né? o importante é que a gente faça esse novo somatório aqui então, isso aqui vai ser igual vamos trocar o nosso m por j vai ser igual a delta i j epsilon j n e i e n feito, pessoal então, esse nosso tensor novo esse nosso tensor T ele foi originado da contração simples entre os tensores sigma e epsilon onde agora esses dois tensores estão, digamos assim unidos por esses somatórios sobre o índice j, né? lembrando que isso aqui ele pode ser escrito como a gente quiser, né? para ficar mais simples desde que a gente mantenha a coerência da expressão, né? então, a gente pode dizer, por exemplo, sigma e k epsilon k j e i e j, né? mantemos a mesma expressão só alternamos o nome dos índices, ok? então, vamos, por exemplo calcular agora, então um termo dessa expressão por exemplo o termo T1 T1, então ele vai ser sigma e k e k para 1 e 1, né? então, a gente vai ter sigma 1 que é i1, né? sigma 1 agora temos o somatório em j então 1 epsilon 1 e j vai ser igual a 1, né? i e j são iguais a 1 perdão continuando nosso somatório sigma 1, 2 epsilon 2, 1 mais sigma 1, 3 epsilon 3, 1 então, beleza é assim que a gente calcula o nosso termo T1, 1, né? através desse somatório que foi dado pelos índices mudos k se a gente for calcular por exemplo um outro termo aqui o nosso termo, sei lá T2, 3 i igual a 2 j igual a 3 então nós vamos ter sigma 2 aqui a gente vai fazer o somatório sigma 2, 1 epsilon 1, 3 mais sigma 2, 2 epsilon 2, 3 mais sigma 2, 3 epsilon 3, 3 né? então é assim que a gente calcula os termos como a gente pode ver pelo nosso somatório o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que isso corresponde exatamente a nós fazermos o produto matricial que a gente aprendeu lá em álgebra no ensino médio então, por exemplo se eu quero calcular né? eu tenho essa matriz aqui que vai ser resultante é uma matriz, digamos T1, 1 T1, 2 T1, 3 T2, 1 T2, 2 T2, 3 T3, 1 T3, 2 T3, 3 né? então se eu quiser calcular esse termo aqui o termo T1, 1 como é que eu vou fazer? eu vou multiplicar essa linha por essa coluna somando os termos então né? multiplicação matricial sigma 1 vezes epsilon 1 mais sigma 1 vezes epsilon 2 mais sigma 1 vezes epsilon 3 vezes epsilon 3 que é justamente o que a gente obteve pelo produto de contração simples entre esses dois tensores de segunda ordem né? mesma coisa aqui para T2, 3 se eu quiser calcular o termo T2, 3 eu vou pegar a segunda linha e a terceira coluna né? multiplicar somando os termos então sigma 2, 1 vezes epsilon 1 3 sigma 2, 2 vezes epsilon 1 2, 3 sigma 2, 3 vezes epsilon 3, 3 né? ou seja exatamente o que a gente verificou pegando os índices da nossa contração simples ok? então movendo em frente aqui então nós temos a contração de um tensor sigma né? com o vetor unitário E2 né? então imagine o espaço euclidiano R3 aqui a gente tem o espaço definido por pelas direções 1, 2 e 3 com as bases ortonormais E1, E2 e E3 então o que a gente vai fazer a gente vai contrair o nosso sigma com o vetor unitário E2 então vamos lá lembrando sempre que agora nós temos então um tensor de ordem 2 contraído com um tensor de ordem 1 então a ordem resultante vai ser 2 mais 1 menos 2 ou seja vai ser um tensor de primeira ordem né? que vamos representar por um T com um tracinho embaixo só então vamos lá vamos fazer essa contração nós temos nosso tensor sigma vai ser igual a sigma IJ E e EJ né? lembrando que os índices vocês nomeiam como preferirem contraído com E2 ok? então como a gente vai fazer a contração a gente vai contrair o último do primeiro com o primeiro do segundo como o segundo só tem uma base então muito simples a gente vai contrair esses dois aqui e vai gerar para nós aquele delta de Kronecker J2 nesse caso ok? então vamos lá isso vai ser igual a sigma IJ delta J2 EI né? então o que acontece aqui né? nós temos o nosso delta que vai operar sobre o índice mudo J trocando então esse J pelo outro índice né? nesse caso a gente não pode simplesmente trocar o que a gente quiser uma vez que só o J é o nosso índice mudo né? então isso aqui vai ser simplesmente igual a sigma 1 2 I2 perdão EI perfeito? então novamente quero traçar aquele paralelo com a notação matricial né? a gente tinha um sigma aqui genérico representado por uma matriz EI EJ e nosso vetor unitário então ele é representado por um vetor como ele é unitário ele só tem um na direção dele né? que é na direção de E2 então isso é exatamente igual a nós fazermos esse produto matricial esse produto entre uma matriz e um vetor que vai gerar para nós então um vetor onde nós vamos ter essas componentes sigma 1 2 sigma 2 2 e sigma 3 2 ou seja se nós multiplicarmos então esse tensor de segunda ordem por um vetor unitário que dá uma direção é como se a gente extraísse as componentes né? desse tensor de segunda ordem naquela direção perfeito? então vamos seguindo adiante agora um exemplo muito parecido só que nós estamos tratando em coordenadas cilíndricas né? para complicar um pouquinho a vida de vocês também então uma coordenada cilíndrica como vocês sabem ela é denotada por um espaço tridimensional pode ser denotada por uma coordenada Z na altura uma coordenada radial R que dá a distância da origem do nosso O e uma coordenada uma coordenada teta que dá justamente a rotação da nossa direção radial ok? então um tensor nessas coordenadas já fica um pouco mais difícil de usar aquela notação compacta a gente vai acabar denotando todas as suas coordenadas todos os seus valores né? então aqui eu já escrevi para vocês nós temos sigma R sigma R sigma R rteta rteta sigma Rz rz teta R teta 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 z assim por diante né? se nós botarmos isso numa forma matricial nós temos as linhas e as côvulas referentes às coordenadas rteta e z e a gente consegue então montar uma matriz sem problema então da mesma forma que a gente viu antes né? o nosso tensor agora aqui é um tensor de segunda ordem contraído com um tensor de primeira ordem vai gerar um tensor de primeira ordem também chamar de t ok? então vamos resolver isso aqui o nosso tensor t por exemplo que vai ser dado por essa contração como é que a gente vai fazer essa contração então? aqui a gente vai usar a propriedade distributiva da soma tá? que é a mesma coisa como a gente faz uma multiplicação normal entre escalares se a gente está multiplicando um A mais B vezes um C isso aqui vai ser igual a A vezes C mais B vezes C ok? mesma propriedade então para não escrever tudo de novo aqui a gente só vai imaginar que a gente está contraindo tudo isso aqui com o nosso ER ok? então seguindo vamos fazer termo por termo tá? sigma RR ERR contraído com R vamos contrair as últimas bases ER com R vai nos dar o delta de Kroniker RR então sigma RR delta RR mantém a primeira base ER né? segundo a gente vai contrair θ com ER então vai ser sigma Rθ delta delta θ ER terceiro vamos contrair Z com ER sigma RZ delta RZ ou ZR enfim ER vamos fazer só mais um termo aqui depois vocês podem completar se vocês quiserem sigma θ agora nós vamos contrair R com R delta RR Eθ e assim por diante tá pessoal então o que nós temos que fazer aqui agora nós temos que fazer as operações do delta de Kroniker bom o delta de Kroniker aqui apesar de nós termos os índices com letras eles não são mais índices que a gente pode operar sobre eles trocando os índices porque eles já são os índices definidos ok? é como se fosse delta 1 1 delta 2 2 então o que vai acontecer se esse valor for igual a esse o delta vai valer 1 se esse valor for diferente de esse o delta vai valer 0 então por exemplo delta θR vale 0 delta RZ vale 0 enquanto esses valem 1 então o que vai sobrar para nós vai sobrar para nós só os termos onde nós temos delta RR que são justamente esses termos aqui onde a gente contraiu o nosso ER que era o último índice do primeiro tensor com esse ER aqui então isso vai ser igual simplesmente a sigma RR ER mais sigma θR Eθ mais sigma ZR EZ ok? então que é justamente a mesma coisa que nós fizermos esse produto aqui entre as matrizes e vai nos gerar então o vetor sigma RR sigma θR perdão sigma ZR que mostra justamente como a gente contraindo então um tensor de segunda ordem com uma base a gente acabou extraindo os valores desse tensor naquela direção perfeito? então para finalizar aqui eu queria mostrar para vocês agora um caso com tensores de ordem maior aqui a gente já perde um pouco aquela notação matricial já não é mais possível representar os vetores dessa forma tão simplesmente a gente até pode imaginar então um tensor de terceira ordem θ como sendo um cubo ou algo assim mas já um tensor de quarta ordem por exemplo esse tensor R essa visualização ela fica um pouco mais difícil então aqui nós temos a contração entre um tensor de terceira ordem θ com um tensor de quarta ordem R então qual vai ser a ordem do tensor resultante? vai ser um tensor de ordem 3 mais 4 menos 2 ou seja um tensor de ordem 5 vou representar ele aqui por V 1, 2, 3, 4, 5 ok pessoal? então vamos escrever esses tensores aqui nós temos o tensor de terceira ordem vamos chamar ele θ ijk e i e j e k que vai ser contraído com um tensor de quarta ordem R então sempre lembrando para não usar os mesmos índices afinal das contas eles estão independentes então R L M N P por exemplo então E L E M E N E P então aquele nosso procedimento a gente vai contrair a última base do primeiro tensor com a primeira base do segundo tensor gerando delta de crônica então E k contraído com E L delta K L então vamos reescrever isso aqui vai ser igual a θ ijk R L M N P o nosso delta K L e as outras bases se mantém no produto tensorial então E j em en ep então agora o nosso delta vai operar trocando as bases como a gente já tinha visto antes e também a gente já viu bastante na aula do delta de crônica então a gente aqui tanto faz trocar K por L ou L por K uma vez que os dois são os índices mudos o K está sendo somado aqui o L aqui também então vamos trocar aqui nesse caso o nosso L por K ok então isso aqui vai ser igual delta ij vou deixar aqui em outra cor para visualizar o que essa operação fez para nós R o K então a gente tem um somatório sobre K também agora M N P e nós temos as nossas bases EI EJ E M E N E P Então o que aconteceu a gente criou um novo tensor um tensor agora de quinta ordem através da contração desses dois tensores por um somatório então desses índices aqui feito pessoal muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima E aí E aí E aí